Fala pessoal vamos para mais um vídeo aí do canal gente hoje eu quero mostrar aqui para vocês quanto custa um kit de energia solar off-grid em 2024 então para isso eu montei aqui um kit bem básico para você que está querendo iniciar e não sabe quais equipamentos comprar do seu sistema off-grid então vai ser para você eu vou mostrar aqui cada equipamento painel solar controlador tudo o preço de cada um e também logo após o vídeo eu vou mostrar para vocês aqui quais equipamentos que dá para utilizar aí nesse sistema ok vamos lá para a telinha vamos lá bom gente como vocês estão vendo eu tô aqui no site da minha casa solar mas aí vocês podem comprar em qualquer outro lugar que eu estou dando uma referência aqui de preço ok gente e o painel solar que eu escolhi aqui para o nosso kit é um painel solar de 340 watts policristalino half-cell mas caso vocês queiram comprar também monocristalino não tem problema pode comprar desde que seja 340 watts né e caso ele não for half-cell também não tem problema o half-cell tem mais eficiência isso é porque se caso tiver algum sombreamento né em algum lugar você esteja usando seu painel o half-cell vai ser mais eficiente do que um comum ok então o preço dele agora em 2024 tá em 548 e 10 então vamos lá colocar aqui na nossa calculadora para gente ver quanto é que vai dar o nosso kit né 548.10 esse aí é esse aí o nosso painel solar vamos lá para o próximo item nosso controlador de carga então esse controlador de carga é um controlador de carga de 30 amperes que é o suficiente aí para suportar o nosso painel solar de 340 pois a gente vai usar aí um sistema em 12 volts esse aqui ele funciona tanto quanto em 12 quanto em 24 volts e ele é MPPT real ok então controlador de 30 amperes preço dele 485.10 vamos como somar aqui né 485.10 mais vamos lá para o próximo item a bateria gente a bateria eu escolhi fazer aqui essa bateria solar Moura né 234 amperes hora antiga 220 amperes 1610.10 um detalhe aqui pessoal é que se caso vocês forem modificar esse sistema queira Luciano eu quero botar aí um painel maior eu quero usar uma bateria menor eu quero botar um controlador maior então gente tem que tomar cuidado porque o off grid ele é muito específico então se caso vocês forem aumentar o painel talvez talvez precise mudar o cabeamento talvez precise mudar o disjuntor talvez precise mudar o controlador de carga então é sempre bom colocar de acordo com as especificações que eu estou usando aqui ok gente então bateria solar Moura 234 amperes hora vamos lá colocar aqui na nossa calculadora 1610.10 mas vamos lá para o próximo item próximo item o nosso inversor aqui eu coloquei um inversor aqui da Epevia né mas pode ser qualquer um outro de outro inversor existe muitos inversores aí no mercado e boa qualidade hoje em dia né e aqui o inversor que eu escolhi foi um de 1000 watts 1000 watts de sua potência real esse aqui ele 12 volts saída de 220 um detalhe que vocês aqui caso seus equipamentos da sua casa forem em 220 volts você vai usar o inversor com entrada de 12 volts saída de 220 se caso seus aparelhos da sua casa fosse 110 volts você vai comprar um inversor com entrada 12 volts porém também com a saída de 110 ou 127 volts para atender os seus aparelhos e é sempre bom também é atentar aí com o vendedor para saber se realmente ele é de 60 hertz a frequência dele é de 60 hertz que tem muitos no mercado aí que é de 50 né os aparelhos aqui no Brasil geralmente a maioria é de 60 hertz então esse detalhe aí vamos lá preço dele 791,10 vamos incluir aqui também 791.10 791 e 10 mas vamos agora próximo item próximo item é esse disjuntor aqui de corrente contínua de 16 amperes pessoal esse disjuntor ele será ligado entre o painel solar e o controlador de carga e o cabo que você vai utilizar ali você poderia utilizar em um de 4 milímetros mas eu vou recomendar aqui para vocês usar de 6 porque aí você já usa o de 6 para do painel para o controlador e do controlador para bateria você pode usar aí o cabo de 6 milímetros ok então o disjuntor que você vai usar entre painel e controlador vai sendo de 16 amperes de corrente contínua preço dele 74,20 vamos lá 74,20 mais vamos lá para o próximo item também é um DPS que é bem importante colocar né um DPS de corrente contínua também 600 volts 40k 20k dispositivo contra surtos 100 reais vamos colocar aqui mais 100 reais próximo item pessoal próximo item aqui é esse disjuntor de corrente contínua também de 80 amperes esse disjuntor ele será ligado entre a bateria e o inversor de 80 amperes e o cabo que você vai utilizar ali é um cabo de 25 milímetros ok gente não bote menor bote sempre essa capacidade ou maior aí para poder atender a potência máxima do seu inversor cabo de 25 milímetros e esse disjuntor de 80 amperes preço dele 99,90 vamos lá tá 99,90 então pessoal o preço que você vai gastar nesse kit aqui solar em 2024 vai ser uma média de 3.700 mas como tem ainda o a as estruturas dos painel é isso pode variar muito preço né se caso você for large vai ser um tipo de estrutura se você usar usar telha de fibra ou cimento já vai ser uma outra estrutura então vamos arredondar aqui mais ou menos aí para 4 mil reais é o gasto que você vai ter aí no kit solar de agora né em 2024 agora vou mostrar para vocês aqui falar para vocês o que dá para ligar aí nesse sistema então gente como eu falei para vocês aqui esse kit dá para ligar várias coisas aí na sua casa eu vou dar aqui algumas dicas também também vou falar alguns aparelhos dá para utilizar por várias horas né gente esse sistema claro muitas pessoas falam logo sobre geladeira né eu vou falar que algumas dicas sobre geladeira se sua geladeira ela for inverter você pode até usar em um inversor até menor que ele vai funcionar bem tranquilo mas como a maioria das pessoas tem a geladeira convencional que tem aqueles picos de partida então o ideal é você usar em um inversor pelo menos aí de 1500 watts pelo menos se for um de 2000 é melhor ainda porque vai trabalhar com mais folga e a geladeira para esse kit eu recomendaria você usar pelo menos aí só na parte do dia ou seja mais ou menos aí umas 6 da manhã até 6 da noite vai funcionar bem bacana já dá para economizar bastante energia né e o recomendável para esse sistema fora geladeira né você usar mais durante o dia você vai aproveitar ali a geração solar e o que dá para ligá-los nesse sistema gente como já falei aqui né da geladeira é alguns outros aparelhos que você pode ligar a sua casa por exemplo você pode ligar em um liquidificador ah Luciano mas meu liquidificador ele é 500 600 watts ele é maior do que a potência do meu painel solar mas não tem problema porque seu painel vai estar gerando mas também você tem a energia que está armazenada na bateria então ele vai funcionar aí tranquilo seu liquidificador porque você não vai usar ele constantemente você vai usar aquele momento ali e vai parar e sua placa vai começar a gerar energia para sua bateria né a energia que ela gastou Luciano posso usar uma chapinha pode usar desde que não passe dos 1000 watts pessoal sempre abaixo ali se for possível usar no máximo 70% da capacidade do inversor claro vai depender muito da qualidade do inversor mas no máximo 70 80% da capacidade dele vai funcionar bem bacana já para aparelhos que você vai ligar constantemente pessoal se você for ligar em uma televisão aí 50 70 watts aí durante o dia como seu painel é 340 watts ele vai estar gerando mais do que você está consumindo então pode ficar o dia todo aí a parte onde tiver geração solar não sei se vai depender muito a potência dele tem que saber a potência do computador né mas um computador tradicional com potência baixa que é uns 100 150 watts dá para funcionar aí também durante o dia quando tiver geração solar dá para funcionar e à noite Luciano quer que dá para funcionar gente a noite eu separei aqui alguns itens mas à noite eu recomendaria mais com um caso de falta de energia né ou uma vez perdida você usar sim e se for usar você vai usar a energia que está armazenada na bateria se você usar até no máximo ali uns 30% da capacidade dela é melhor porque a vida dela vai durar mais então se você for usar por exemplo aí uma tv que hoje em dia é de led bem mais econômica né uma tv de led de 50 watts você dá para usar essa tv por 16 horas bem tranquilo é um ventilador um ventilador de mais ou menos 70 watts ele vai durar aí mais ou menos umas 12 horas né e se eu ligar aqui Luciano 5 lâmpadas de 10 watts cada uma mesma coisa da potência da tv vai durar mais ou menos ali umas 16 horas mas o recomendável mesmo para seu sistema durar bem muito aí né é você usar ele mais durante o dia aproveitar aí máquina de lavar uma máquina não usando tudo ao mesmo tempo pessoal tudo ao mesmo tempo constante ali vai usar muita energia da bateria vai acabar descarregando ela mas ligando uma coisa aqui daqui a pouco liga outra ali liga outra aqui liga outra ali dá até para ligar aí máquina de lavar a máquina de lavar geralmente consome entre 600 e 700 watts né desde que não passe dos 1000 watts dá para utilizar aí durante o dia porque quando termina de lavar ali mais ou menos sei lá uns 40 minutos uma hora sua máquina vai desligar né e o painel vai começar a gerar energia aí para sua bateria carregando ela novamente ok gente então fica aí essas dicas aí desse kit de energia solar aí em 2024 2024 Ok pessoal então se caso vocês gostaram e até o próximo vídeo E aí E aí